Música E como estão a ver meus amigos, aqui estou na doca da Ponta da Algada, precisamente na ilha de São de Guedes, onde eu nasci. E aqui tenho uns trabalhadores, eu estou aqui às 7h30 de manhã e os trabalhadores estão-se a apontar para fazer o seu dia. E tenho aqui um indivíduo que está disposto a falar comigo. Há quanto tempo trabalhas, Raidwar? E aqui há 20h. E a tua função diariamente aqui? Aqui a gente trabalha todos os dias, a função é a marcha aqui dos educadores e não são aí das lanchas. Sim. Há pelotagem, não é, mas a gente viajamos agora, há coisa de uma hora para dantes, para de início a um navio de carga, de cereais. Sim, sim. Pantar. Vocês, antes deste navio chegar, estão totalmente informados a horas que eles vão chegar ou como é que isso funciona? A gente já tem informados desse serviço desde sexta-feira. Já desde sexta-feira, sim. Desde sexta-feira, já nas companhias, nas agências, já na mandária, os portugues para aqui, a dizer a hora de navegação dos navios. Sim, senhor. Entradas e saídos. Sim, senhor. E pedimos para essas horas, fomos informados a vir e a trabalhar. E vocês já apanharam algum caso de urgência de um navio que está mesmo muito mal no mar e vocês têm essa autorização de pegar em alguém? Sim, sim. E hoje estamos aqui, sempre isso é um momento que eu estou falando que aqui os Açores situam-se entre a América do Sul e a América do Norte. Entre a Europa, é claro. A Europa, já estamos aqui numa zona muito de combustíveis, ele vai combustíveis. Exatamente. Para navios, tudo de estado antes. E portanto, quantos navios vocês têm aqui, mais ou menos, semanal? Semanal, estamos aqui mais uns de carros, os portanturos. Estamos aí por portas de quatro por semana. Quatro por semana. Para nadar. A gente está reduzindo para três, convido de nós a essa crise que está aí. A crise mundial, a europeia, claro. Pronto, estamos a mandos isso três por semana, mesmo sob o portanturos. Agora é de cereais. Sempre vão de... Sim, sim, sim. Cimente. E o combustível vai mês a mês um navio tão com o Tegrão. Estamos aí em um navio, cá para estourar, para as ilhas estouras. Muito obrigado, Sr. Eduardo, por ter me dado a semanal. Sou da ilha, sou o Ilhão. Sou um homem sem receio. A terra, o mar e o céu fazem parte do meu meio. Nos meus sonhos e mágoas. Vejo o grado e a céu. Vejo-me vencendo as águas e o mar galgando até. Ser ilhão. Ser ilhão. Ser ilhão. A ser diferente. Neste mundo em mutação. Ser ilhão. Ser ilhão. Ser ilhão. É ser ausente. Entre alma e coração. Ser ilhão. Ser ilhão. Ser ilhão. Neste mundo em mutação. Neste mundo em mutação. Ser ilhão. Ser ilhão. Ser ilhão. O que vocês pensam que elas são de rato de peixe e as pessoas trabalham aqui no mar de um ponto de alegada? Estão assim. Por que é que vocês escolheram um ponto de alegada e não suportam rato de peixe? Não. 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 Ele está a dizer que o pessoal do rato de peixe não presta, não sei o que mais. Não sei o que mais. Não. A gente escolhe essa costa. É uma costa. Olha. Em questões de mal tempo. É muito melhor do rato de peixe. Ele está a dizer que o mar aqui são muito melhores que o lado do rato de peixe. A costa parece ser mais calma, não é? E por essa razão eles estão aqui a trabalhar no lado contrário da ilha, é claro. A desferra ao peixe, mesmo que o mar é perigoso. Sim. O mar não deixa sair porque o mar é muito perigoso. Sim, sim. O mar fica muito bom. Até vocês têm mais sorte aqui com o peixe. Vocês aprendem mais peixe aqui. Aqui é entre a costa. É, é, é. Até digo qual vocês têm. É. Mas vocês têm que atravessar aí de lado a lado todos os dias. Mas também não leva muito tempo, não é? Aqui os olhos da terra. Para lá e para cá, é. E a sorte do mar tem sido boa? Vocês têm que apanhar alguma coisa? No princípio também. Qual é a qualidade de peixe que vocês apanham? A lula. Lulas? E existem muitos lulas aqui na nossa siana? Ou isso existe, mas há árvores que há pouco, há árvores que há pouco. E a recompensa do trabalho é boa? Os patrões são bons? Os patrões? Os patrões não pagam, não é? Não pagam. Ah, tem que pagar. Tem que pagar, é. Mas ele dá-te uma lula lá de vez em quando, não é? O patrão não paga, é? Exatamente, olha. Mas o patrão o único que está a trabalhar, os outros estão a falar, estás a ver? É, portanto, vocês quando saem para o mar, quanto tempo estão lá fora, mais ou menos? É com fome, é. Hoje é um dia bom para estar lá no mar, não é? Vocês vão para ir em um dia mais ou menos a 9 degraus? É só preparar o barco para sair, quando é que vocês vão sair? A revista, e quando é que vocês vão pescando, então? Amanhã, sim. É, portanto, vocês vão pescando? Ah, estão para ver, vocês vão sair logo, mas não? Acordam lá logo, mas não, que é a festa. É, sim, não é? Muito obrigado pela sua conversão, pelo programa, ok?